O Pampi é uma fácil confecção, nasceu e nós tínhamos que levar o nome e porquê que surgiu o Pampi? O Pampi é um dos ícones da Lesíria, de Santarém, que nós não queremos deixar morrer e queremos reviver bem o Rio Batejo. Ao contarmos a história da Vara do Pampi, também estamos a promover nestes anos todos um pouquinho da história da Lesíria, de Santarém e do Rio Batejo em si. É uma receita aberta, neste momento temos sete pessoas a trabalhar na fábrica, mas já passaram por lá ao longo destes 40 anos, bastantes profissionais. Podemos dizer assim, para ser mais fácil, a massa é uma massa de bolo seco, uma massa de bolasca, que nós cortamos em pequenos retângulos e recheamos unicamente com doce doce. É enrolado, vai ao forno e está pronto. Não é muito cozido, é um bolo ligeiramente amassado, terá de ser ligeiramente cru. Por causa da facilidade de identificar o que é que este bolo leva e como é que é feito, não é muito difícil. A conclusão a chegar ao final do bolo pode ter ali umas quantinhas voltas que dão a tal particularidade que não se encontra em todo lado, porque este bolo, ao longo destes anos, tem de ser muito, muito irritado e igualado e então foi sendo divulgado pelo país fora. A conclusão a chegar ao final do bolo.